Olá, o meu nome é Luís Azevedo Rodrigues e sou paleontólogo de dinossauros e diretor do Centro de Ciência Viva de Lagos. Queria-vos contar uma história, mas antes, falar um bocadinho do meu passado de investigação científica. Eu estudei dinossauros sauróptos, aqueles de cauda e pescoços mais compridos, os maiores que já existiram. A história que eu vos queria contar diz respeito a pegadas de dinossauro. Esta não é uma pegada de dinossauro, mas é antes uma réplica impressa em 3D. O ano passado, eu e membros da minha equipa, como fazemos habitualmente, estávamos a guiar um grupo de turistas ao património geológico e paleontológico de lagos. Enquanto eles assistiam os turistas, eu afastei-me um pouco para uma laje onde já tinha estado muitas e muitas vezes, mas desta vez foi diferente. Eu comecei a reconhecer um padrão. Havia uma série de poças espaçadas, mais ou menos arredondadas, que me estavam a suar familiares. Depois de tirada a água e a lama, eu reconheci aquilo que já tinha identificado previamente. Eram pegadas de sauróptos. O que eu andei a estudar em vários museus do mundo, da Argentina à China, eu tinha encontrado ali mesmo ao pé de casa. Por isso, não se esqueçam, há sempre muito a descobrir e muitas vezes está mesmo debaixo dos nossos olhos. Eram pegadas de sauróis. Eram pegadas de sauróis. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri